Oi, 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 gente linda, bom dia! Hoje é dia 3 de abril, 9 horas da manhã e a Gi tá correndo, meninas, vim aqui, ó, embala e fala com vocês, ó, terminei a encomenda aqui da cliente, aí, pra onde vai, Gi? Esse aqui é pra uma cliente, tá? Depois eu vou mostrar, nunca tinha feito esse tapetinho aqui. Ai, que bura! Eu segui o passo a passo de um menino do céu, fiquei mais 3 horas seguindo passo a passo, sendo que o outro eu fiz assim, aí, meia hora. Ô, Gi, burra, viu? E a cliente deixou, eu escolho a do modelo, né? Só pediu que era meia lua, né? Aí, aqui tem 2 e aqui tem 4 tapetinhos, ó, que tem 4 tapetinhos de, ou diferente também. Então, as que eu trouxe aqui, ó, hoje, vai ser diferente, então eu vou embalar e falar com vocês. Vou embalar primeiro esse aqui, medir e pesar com vocês e falar depois o valor. Ó, esse daqui vai pra Minas. Todos os dois vão pra Minas, tá? Mas um é pra Brumadinho, o outro é pra... Ah, só tá escrito Minas. Aí, depois que eu coloco lá, que eu sei o lugar, né? Ó, a cliente que pediu isso aqui, ó, é pra mãe dela, tapete folha, ó. Esse fala que é o da Marlene, mas eu fiz diferente, ó. Eu coloquei aqui, ó. Esse aqui é o sucesso de venda, tá? A folhinha. Aí, eu fiz assim, ó, eu fui adaptando, tá? Não é tão tapete Marlene, não. Que eu adaptei aqui, ó, tá? Fui saindo aqui, fiz da minha cabeça aqui o jeito... Mas é o tapete folha. Eu, eu, eu coloco um tapete folha. Esses daqui foi vinte reais, tá? Ó, fiz dois tapete folha. Ela falou pra mim escolher a cor, mas como ela gosta muito de tons de rosa, lilás, eu falei assim, eu vou colocar esse rosa aqui, né? Esse daqui é o magenta, tá? Da, da, eu acho que é a Euro Roma. Acho que é isso aí. Ixi, onde tá minha fita? Espera aí, que eu vou travar vocês aí e já volto. Voltei. Aí, meninas, ela pediu isso aqui, ó. Ó, esse tapetinho folha de vinte reais ficou sessenta e sete por quarenta e sete de largura. Aí, eu certinho, sessenta e sete por quarenta e sete, ó. Tudo no fio oito. Esse daqui eu fiz, tá, meninas? Eu fiz tudo no fio oito, meninas e meninas, né? Porque tem os meninos que também assistem o vídeo, né? Ó, vamos ver esse aqui com as que ficou. Será que ficou o mesmo tamanho? Opa! Esse aqui, sessenta e seis por cinquenta. Esse já ficou mais largo, tá? Esse aqui já ficou mais largo, sessenta e seis por cinquenta. Ai, que lindo! Imagina quando chegar lá, a mãe dela vai amar, né? Será que vai amar, gente? Deixa aí no comentário. Aí, enquanto eu vou embalando aqui, eu vou contando o que aconteceu hoje na vida da Gi, sabe? Meninas, hoje eu levantei logo cedo. Você acredita que meu menino tava dando febre de oito anos? Levei no hospital e tava com pneumonia? Vocês acreditam nisso? Eu achei que começou a dar febre em uma tosinha malemar. Aí, levei lá, saí quase agora do hospital. Agora eu vou correr lá no correio entregar, porque esse aqui, a cliente já pagou tudo, os dois, tá, meninas? A cliente já pagou tudo. Eu tenho que voltar ali e fazer uma encomenda da cliente, que até dia oito eu tenho que entregar daquele monte de peça. Ó, aí ela me pediu um maior, ó. Esse grandão aqui foi vinte e três reais, tá? Vinte e três reais, ó. Vamos ver quanto ficou. Vamos ver quanto ficou esse pincelão aqui. Ó, ficou. Ô, glória! Agora é setenta e cinco, que nem ela me pediu. Por cinquenta e seis de largura. Setenta e cinco por cinquenta e seis de largura, ó. Aí foi vinte e três reais esse aqui. Aí essa aqui ela escolheu a cor, ela quis essa cor aqui. Nem sei como é que droga isso aqui, meninas. Ó, eu acho que eu vou ter que tirar aqui pra colocar... Vim colocando... Vixi, agora. Colocar assim, né, ó. Os dois, assim, ó. Ó, esse daqui que eu gravei o vídeo ontem, que três, esse aqui que eu fiz em três horas. É, eu comecei oito, parei às dez, né? E foi esses daqui, ó, que eu fiz à noite, ó. Ó o tamanzão. Será que esse aqui também foi o tamanho que ela pediu? Vamos ver? Ó, esse ficou setenta e quatro. Ficou um centímetro a menos. Por cinquenta e dois de largura, ó. Mas, graças a Deus, consegui atingir o tamanho sem puxar da setenta e cinco. Consegui atingir o tamanho que ela me pediu. Graças a Deus, né? Ó. Esse aqui ela já pagou desde a semana passada, sabe? Ela entrou em contato de eu quieto. Eu falei, tá bom, eu faço. Ela falou assim, ó, é pra minha mãe. Aí a mãe dela já pagou. Nossa, tá complicado hoje, Regi, porque tá colocando. Deixa eu ver se dá pra colocar assim, né? Quatro de uma vez. Melhor, né? Aí fui levar meu menino, deu pneumonia de oito anos. Aí já peguei remédio ali e já vou começar a tratar. Aí vou correndo lá no correio. Entregar essas duas encomendas aqui, ó. A minha cartinha. Cheguei para deixar seu dia mais especial. Espero que seja lento do que você imagina, ó. Que eu sempre coloco. Menino, se eu não coloco aquela tag lá de cuidados, porque você acha que a pessoa vai seguir aqueles cuidados? Menino, eu tava lendo. É, tem que lavar a mão. Tem que lavar sabão neutro. Aí se a pessoa ler aquela ficha extensa lá, vai falar assim, eu vou comprar crochê não. É mais difícil lavar do que comprar. Eu fico imaginando, sabe? Olha só. Vamos pensar com os que ficou, os quatro tapetinhos. Um quilo, quatrocentos e trinta e quatro. Mas só por causa do superfé, tem que colocar dois quilos. Aí coloca dois quilos, aí eles cobram bem a mais. Se fosse um quilo, o frete saia bem a menos pra ela. Mas eu acho que isso é o vinte e alguma coisa. Vinte e cinco reais. Eu acho que é isso aí. Que saiu pra ela. Ou menos, sei lá. Isso eu acho que saiu vinte e cinco, eu não lembro. Ela vai assistir o vídeo aí. Ela vai me contar com os que saiu, que eu não lembro. Isso aqui, ó. Aí eu marco o nome, porque é duas, né? Vou marcar o nome aqui, eu coloco uma fitinha aqui, ó. E marco, ó. Eu marco o nome da cliente pra hora de colocar a etiqueta, porque essa aqui eu vou colocar a etiqueta... Esse aqui é da Valdirene, minha cliente linda, Valdirene. Ó, um já embalado. Agora eu vou embalar o outro. Ó, meninos. Esse aqui eu nunca fiz. Eu passei o valor de vinte e cinco reais pra ela. Ó, esse aqui é o tal tapete meia lua, ó. O que que vocês achou, ó? Ao contrário, né, ó. Esse daqui eu demorei mais três horas porque eu tava seguindo passo a passo. Esse é até maior, né? Eu tava com medo de babadar, tudo. E esse outro é o menorzinho porque eu não sigo passo a passo e pensei que tava na hora de parar e não tava. É, cadê a tesoura? Mas só que vinte e cinco reais tá bom, né, meninos? Eu... É outro... Cadê a tesoura? Eita, a gente perdeu a tesoura. Achei. Ai, é... Cadê, cadê, cadê o negócio que eu acabei de ver? Você acaba de ver o... Mas já tá colado, ó. É só esqueci de cortar. Você acaba de ver o negócio aqui, ó. Viu? É isso aqui que eu falo, ó. Eu colo as pontinhas, aí às vezes eu esqueço de... De cortar. Esse aqui, seis horas da manhã eu tava... Ó, esse tapete meia lua ficou com... Oitenta e cinco centímetros por quarenta e dois de largura. Ó. Ai, que lindo. Esse daqui também vai pra Minas. Tá esse aqui que é pra abrumadinho. Esse aqui. Esse aqui é pra irmã dela. Acho que ela vai dar de presente pra irmã. Ela falou porta grande. Eu acho que é essa porta aqui, né? Porque assim, com aquela... Aquela enorme lá daí. Eu sei como fazer vinte e cinco reais, né? Que eu falei que tem porta, que é pequenininha, ó. E esse daqui, ó. Que eu fui... Vi, aí eu gostei esse aqui. Esse aqui eu fiz tão rapidinho. Meia hora eu fiz esse bichinho aqui, ó. É, menina. Ser mãe é muito bom. Mais quando... Ó. Oitenta e dois centímetros. Por... Trinta e oito. De largura. Ó. Nunca tinha feito mais esses meia lua aqui. Bonito, né? Econômico. Deixa eu ver quantos que ficou esse aqui. Esse aqui é econômico. Eu vendia vinte e cinco reais. Não sei quantos que as meninas vendem. Ó. Duzenta e sessenta e seis grama. Eu passei assim o valor vinte e cinco. Porque aí o frete já ficou... Pra abrumadinha, já ficou... Vinte e cinco também. Vinte e cinco reais o frete. Ó. Aqui cheguei. Para deixar essa ideia mais especial. Espero que seja além do que você imagina. Muito obrigada por confiar em mim. Ó. Vou colocar assim, ó. E... Ah, daí que eu tava falando com vocês. Esse é, mãe. É muito bom. É maravilhoso. Olha quando os bichinhos da gente tá doente. É tão ruim, né? Nossa. É uma correria. Ó. Eu só tenho esse saco grande. Vou passar ali e comprar o saco pequeno, tá? Porque olha que dó. Só uma coisinha assim. Eu vou ter que colocar no sacão. Desse. Mas eu não tenho, né? Então eu vou colocar nesse daqui mesmo. Ai. Eu vou comprar aqui na minha cidade. Porque ela achou que tá muito caro. Ai, na minha cidade é mais barata. Eu tava comprando pela Shopee achando que eu tava pagando mais barata. Quando eu fui ver, menina. Tá mais caro do que aqui na minha cidade. Ó. Então é isso aí, meninas e meninas. Ó. Eu... Os dois, ó. Esse daqui é pra Valdirene. E esse aqui é pra Ana. É... Os dois vai pra Minas. Esse é pra Brumadinho. E esse aqui, eu sei que é pra Minas, mas é o seu lugar. Ai. Então é isso aí, meninas e meninas. Mais um embalo e fala com vocês. Vou correr pro correr. Se você gostou desse vídeo aí, deixe seu joinha, compartilha, se inscreve aí no meu canal. E o mais importante, me assiste até o final e os comercial, tá? Pra gente conseguir aí bater os 10 dólares pra chegar a cartinha do YouTube pra mim e mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Uma quarta-feira abençoada pra todos vocês. Que Deus ilumine esse dia. E é isso aí, tá, meninas e meninas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração pra vocês. Tchau.